A maioria dos brasileiros que usa o celular não checa se as notícias que recebe são verdadeiras ou falsas. São 34 milhões de pessoas no país. No vai e vem das fotos, dancinhas e memes, elas estão lá. As mentiras disfarçadas de notícias. Antes não checava, hoje já checo para ter certeza se é verdade, antes de fazer algum compartilhamento entre os amigos. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2022, que mapeia o uso de internet no Brasil, só 37% dos internautas que usam o celular checam as notícias que recebem nas redes. Já para quem usa o smartphone e o computador, o número sobe para 74%. Um dos motivos é o limite de uso de dados móveis. Muitas vezes você tem os aplicativos patrocinados. Então, são aplicativos que não consomem o seu pacote de dados. E com isso, incentiva as pessoas a ficarem naquele ambiente onde elas receberem informação, seja uma rede social, seja um aplicativo de mensagem instantânea, e não sair a todo momento para verificar uma notícia, uma informação que recebeu. A pesquisa traz à tona mais um fator para o debate sobre o projeto de lei das fake news, que está em discussão no Congresso e trata da responsabilização das big techs pelos conteúdos publicados nas plataformas. Mas para quem estuda o assunto, o combate às notícias falsas vai além disso. Eu acredito que a gente precisa de regras sobre fake news, regras das plataformas, como lidar com links que são constantemente denunciados, links que são realmente maliciosos, por exemplo, que estão circulando dentro das plataformas. A gente precisa que essas plataformas saibam que esses links existem, saibam que esse tipo de informação está circulando ali dentro e tomem algumas atitudes. Então, acho que o Brasil falar, olha, vocês precisam ter essas regras específicas, isso é muito importante. O mundo das redes sociais dá acesso a muitas coisas, mas furar essa bolha é fundamental para não cair em armadilhas. É legal você ir para outras fontes, você pesquisar, então, um jornal, que já é um jornal consolidado há muito tempo, você olhar em outras redes sociais e não só nas redes sociais dos seus amigos.